O que eu posso dizer de Lavoro Papéis é que essa loja é incrível. Eles trazem para você as últimas tendências do mercado para você empreender. Olha, eles fornecem plotter de recorte, prensas para estamparia, máquinas de emboss, ferramentas para aplicação de ilhós, colas, tesouras, fitas e milhares de outros produtos para você criar e ganhar dinheiro. É isso mesmo. E além de tudo isso, eles são especialistas em papéis especiais. Aqui você vai encontrar todos os tipos de papéis. Por exemplo, papel colchê, offset, craft, color plus, papel fotográfico e muitos outros. Então, se você está procurando papéis, se você tem uma empresa ou é consumidor final, venha conhecer. A loja física fica na Zona Leste de São Paulo, na rua José dos Reis, 579 na Vila Prudente. Fica pertinho do metrô. Ou você pode receber em qualquer lugar do Brasil. Sabe como? Acesse agora mesmo a loja virtual. Lavoropapéis.com.br. Compre o seu produto e eles entregam para você. Em qualquer lugar do Brasil. Lavoropapéis é o papel certo na medida certa. Vem conferir de perto. Aproveite.